Federação Boxe Amadora Timor-Leste apresenta a estrutura executiva para a CZD. Segunda-feira, secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abrão Nococico Saldanha, marca presença e escritor em Federação Boxe Amadora Timor-Leste, e a Benfica Dili, Rode e Rona, apresentação na estrutura FON, e a liderança o presidente executivo, Januário Brites, e a eleita o Congresso Nacional, e a Lourdes Anulor Cento, e a Lourdes Anulor Cento, e a Lourdes Anulor Cento. A feita encontro, Abrão Nococico Saldanha informa que a CZD, a reunião entre a CZD e a estrutura Federação Boxe, discutindo com a plana prioridade para desenvolver o boxe no Desporto. Membro governo e a firma Moscatac, orçamento na CZD aloca a Lourdes Comissão Reguladora Artes Marciais, para a Federação Boxe, se investe para treinador, ato bele destaca o clube de Cira. Este é um modelo, e o financiamento deve aguardar que se prepara para Cira, e aí o orçamento do Cram, de cento e tal mil, e a Bado investe em treinadores. O ensino identifica os treinadores, ou júri, mas se menos, então investe Cira em Estrela 1, para ver o clube de Cira, e treina em uma. Há o recensemento para Cira no clube de Laran, Cira no município, o atleta Cira no clube treina, e dar essa ideia de juniors e senhores. Estimula a Cira na competição, o fim de prioridade ainda tem que Cira e Cira, mas o fim de competição tem que provocar a competição para os juniores. O presidente da Federação Boxing Amadora Timor-Leste, Januário Brites, contente o apoio ao orçamento do CISGD, não se usa para capacitar treinadores, não há o recensemento para o boxista Cira no Timor-Leste. Entretanto, Fique em Madeira, Vasco Alves, a reportagem esportiva. Fique em Madeira, Vasco Alves